Música Boa noite, senhor e senhora. Como encarregado de negócio de Santa Sé aqui em Timor-Leste e representante do Santo Padre aqui em Timor-Leste, da enunciatura de Dili, que o senhor Marcos Pris, talvez, pode confirmar. Portanto, houve notícia de um jornal holandês que publicou acerca do caso de envolvimento dos suspeitos abuso aos menores do nosso ex-administrador apostólico, D. Carlos Felipe Semenes Belo. Portanto, nós sabemos que D. Carlos sempre trabalhou ao lado do povo de Timor, um herói vivo aqui em Timor e Nobel da Paz. Portanto, esta notícia deu-se como choque aos timorenses como representantes de Santa Sé aqui. Talvez, M. Marco, pode confirmar ou desmentir esta notícia. Sim, boa tarde. Boa tarde a todos que estão escutando. E concordo com o senhor que esta notícia que foi publicada por este jornal da Holanda é um choque para todos. Principalmente, pode choquear os fiéis timorenses que conhecem toda a contribuição e o empenho de D. Carlos Felipe Semenes Belo para o povo timorense. A Nunciatura Apostólica, como representando aqui a Santa Sé, representa a linha do Papa Francisco, que é uma linha, dizemos, principalmente de empenho à defesa dos menores, das crianças. A primeira coisa mais importante é a proteção de eventuais vítimas. E assim também a igreja timorense está nesta linha. Agora, eu não posso, não tenho condições de confirmar e tampouco de desmentir, porque este caso, a atenção está sendo examinada pelas competentes autoridades diretamente da Santa Sé, o que significa o Santo Padre e os órgãos que colaboram o Papa, especialmente em casos tão delicados. É bem conhecido o empenho do Papa Francisco para, dizemos, também intervir com rigor, com severidade nestes casos. Então, eu não tenho dúvida que este caso será investigado, está sendo investigado com a máxima atenção, com o máximo respeito da verdade e de eventuais vítimas. Eu posso dizer que nunca na nunciatura ou diante da igreja local apareceu uma vítima ou uma presunta vítima, alguém pedindo justiça ou denunciando fatos. Então, nós aguardamos com a máxima confiança as investigações da Santa Sé e do Vaticano para que a verdade triunfe, como aconteceu em outros casos também que em Timor-Leste. Monsenhor, se o caso agora está nos competentes ou na competência dos órgãos competentes de Santa Sé, talvez, Monsenhor, pode, portanto, confirmar o prelado antes de denunciar a sua demissão aqui ou a resignação naquele momento, o prelado foi investigado já ou agora está em processo de investigação? Não, naquele momento ele renunciou por causa de razões de saúde. Ele renunciou conforme uma norma, uma lei da igreja, que é o Cânon 301, parágrafo segundo, que considera razões de saúde. e ele mesmo foi sincero para aquela resignação voluntária. Então, não era abaixo de investigações. Agora, o que saiu, com certeza, provoca necessárias investigações. e nós, como repito, a nunciatura, neste momento, não tem uma competência investigativa e também não tem a igreja local. O Dom Carlos, há muitos anos, que não está mais, 20 anos, que deixou praticamente o país, então, está sendo investigado, com certeza, depois do artigo, pelas autoridades da Santa Sé. Deixa-me acrescentar uma coisa. Há mais ou menos um ano que a Conferência Episcopal Timorense aprovou diretrizes, o que significa normas, para a proteção dos menores e de pessoas vulneráveis na igreja. Estas diretrizes contêm indicações muito estritas para que os menores de idade e as pessoas vulneráveis sejam protegidos de uma maneira especial nos nossos ambientes da igreja. E se tem vítimas, devem ser escutadas, acolhidas, protegidas e até acompanhadas a denunciar à autoridade do Estado os eventuais criminosos, que sejam padres, que sejam bispos, que sejam qualquer pessoa que possa ter cometido abuso contra eles. Estas são diretrizes que ninguém na sociedade civil tem, tão avançadas. Foram aprovadas pela Conferência Episcopal Timorense e confirmadas pela Santa Sé. Então, o presente da igreja timorense é de grande atenção e proteção dos menores. o que foi eventualmente no passado deve ser objeto de adequada investigação. Mas, se podemos confirmar que até presente, não houve queixas ao prelado, o caso sobre o prelado. Eu posso confirmar, posso confirmar com toda honestidade que não houve queixas. só por motivos desta publicidade ou notícia do artigo do jornal holandês. Do jornal holandês parece um artigo de bom jornalismo, sério, não parece nada... Talvez, Monsenhor, pode também explicar. Naquele momento, 20 anos, ou 20 e tal, ou 30 anos atrás, com a contribuição do Dom Carlos na luta à libertação do povo timorense, talvez houve tendências políticas acerca deste caso do Dom Carlos, com a presença deste artigo do jornal holandês. Eu não posso fazer especulações deste tipo. a igreja normalmente procura não entrar entre os conflitos políticos. A igreja, meu amigo, é mãe e a mãe entre os filhos procura encontrar a paz e não alimentar os conflitos. Tampouco a Santa Sé, que o Papa entra nestas especulações. Com certeza, a verdade deve triunfar e nós queremos a transparência e a verdade. Eu encorajo os jornalistas a fazer conhecer estas diretrizes para que também os párrocos e os religiosos e religiosas das aldeias do interior e tudo conheçam que existem estas diretrizes dentro da igreja para que os nossos menores, as nossas crianças sejam bem protegidas contra qualquer tipo de abuso. qual é a posição da Santa Sé do Vaticano naquele momento e qual é a posição do Vaticano agora com esta notícia do jornal Holandés? A posição do Vaticano Santa Sé neste momento qual é a posição? O senhor fala em geral no caso de abusos ou no caso do Dombelo? No caso do Dombelo. Caso do Dombelo eu 20 anos atrás estava no Brasil não estava aqui e não sabia nada então dos papéis do arquivo eu posso averiguar que foi aceita a renunciação do Dombelo porque ele sentia-se muito cansado e sentia-se em condições de saúde muito fracas. então a posição é uma posição dizemos de benevolência de apreciação naquele momento neste momento ela está sendo investigada como foi confirmada a causa do artigo então o que posso dizer claro que é uma postura de atenção a primeira preocupação do Santo Padre são sempre as vítimas a prioridade são as vítimas então a atitude é para clarificar os fatos com o objetivo da justiça e da defesa das vítimas sim mas a Santa C só vê na notícia do jornal e não baseando nas queixas das vítimas como é que pode fazer a investigação se não baseando nas queixas das vítimas só por motivo da notícia do jornal holandês de acordo com o que escreve a jornalista que assinou o artigo a jornalista afirma que ela falou com duas vítimas que ela chama de Paulo e de Roberto eu não sei se são nomes de fantasias se são nomes verdadeiros ela afirma que conhece as vítimas eu da minha parte os bispos timorenses nunca receberam queixas então nós não temos base para uma escutar testemunhas vítimas porque não temos queixas agora a jornalista denunciou o jornal publicou se a jornalista sabe que agora ela assume a responsabilidade do que ela escreveu então as investigações do Vaticano vão também nesta direção porque é claro que cada um assume a responsabilidade do que afirma mas neste momento oportuno Santa Cé o Vaticano consciente com a contribuição do Dom Carlos na luta da libertação do povo o Vaticano também está consciente claro claro que o Vaticano está consciente está consciente o Santo Padre João Paulo II na sua homilia em 12 de outubro de 1989 agradeceu publicamente o então administrador apostólico Dom Carlos tudo isto não é cancelado a Santa Cé o Vaticano tem memória tem memória fina não esquece então está consciente desta grande contribuição mas ao mesmo tempo o Vaticano sabe que cada um de nós seres humanos é capaz de coisas muito altas muito boas e também de pecados então temos não temos prejuízos será averiguada a verdade com respeito da verdade e também com respeito da história da contribuição mas isto a história não vale para colocar na sombra eventuais fatos os fatos devem ser demonstrados e por último Monsenhor Marco talvez uma mensagem para os cristãos timorenses relacionada com este caso a minha mensagem aos cristãos timorenses em nome do Santo Padre sinceramente eu partilho o que eu tenho no meu coração confiança confiança na igreja que averiguará os fatos confiança no Espírito Santo que não falta de acompanhar e de assistir a igreja no seu caminho pode ser sempre desde o começo da história da igreja desde o tempo de Cristo o tempo dos apóstolos que tenha uma mistura entre a igreja de graça e de pecado então não devemos escandalizar nos se por acaso sai o pecado dos homens mas a igreja é maior porque a igreja é divina por causa de nosso Senhor Jesus Cristo então tenham confiança tenham confiança no Papa Francisco tudo será averiguado conforme a verdade para proteger a fé dos timorenses e proteger cada pessoa eventualmente envolvida neste caso muito obrigado Monsenhor Marco pela disponibilidade e obrigado pela atenção e boa noite Obrigado boa noite